Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso TJ Regional, que vai destacar pra você. Mais uma caixa elétrica pega fogo em Tucuruí. Pistoleiros ameaçam agricultores na Bom Jesus e um agricultor é morto no conflito. Mulher recebe material, mas não tem como construir a sua casa. Detalhes agora aqui no seu TJ Regional. Após receber material de construção do cheque moradia, a mulher pede ajuda para construir sua casa. A situação da família é de risco. Os sacos de cimento estão amontoados na pequena sala, na rua, tijolos e areia. Mas Dona Maria afirma que não tem condições para pagar a mão de obra e já está preocupada com a data de vencimento. Está faltando o pedreiro, está faltando, aliás, tudo, porque está faltando as madeiras, está faltando várias coisas e eu não tenho condição de fazer minha casa. Maria da Conceição Moura foi contemplada através do cheque moradia e agora, após o recebimento do material, ela continua preocupada, pois não dispõe de recursos financeiros e a casa de madeira, onde mora, está com a estrutura comprometida. Eu tenho dois netos, né? Minha casa é essa aí que vocês estão vendo. Não tem segurança a minha casa. Está toda instalada já, cedida a casa. Está aberta ali no canto, né? Abriu, cedeu ali também. O quarto das crianças também rachou de fora a fora. Eu passei até um cimento no buraco que fecha. Então, é o sufoco que eu estou passando. A casa fica localizada na rua 25 de dezembro, número 22, bairro Jardim Alvorada. Parte do piso cedeu. O banheiro está danificado. E o quarto das crianças está comprometido. Quando chove, eu fico com o maior sufoco com as duas crianças aqui dentro de casa. Eu não tenho sossego, porque choveu. Daquela fintadinha, eu já fico com aquele medo de botar as crianças tudo junto comigo na minha cama. Com medo, porque se acontecer alguma coisa, eu estou junto com as minhas duas crianças. Maria da Conceição conta que estar desempregada faz pequenos bicos e se mantém com o Bolsa Família. E por isso, precisa de ajuda para construir a casa. Eu peço para as pessoas que estão em condição, esses donos de empresa, donos de loja, puderem me ajudar. Eu sei que eu não vou pagar, mas Deus paga por mim. É o sufoco que eu passo com as minhas crianças aqui. Pedreiro, então, se quiser ajudar, procura a senhora. Procurar, me procurar, né, na minha casinha aqui. Porque eu estou sempre aqui, as pessoas me conhecem aqui. Vamos lá, gente, vamos ajudar. Essa família precisa muito mesmo. Veja a seguir. Agricultor é morto em conflito de terra na Bom Jesus. Mais um padrão pega fogo em um dos portos da 31 de março. A sobrecarga é um dos principais motivos do incêndio. Segundo informações de testemunhas, foi após um estouro que o padrão pegou fogo. E logo as chamas começaram a se espalhar nos fios elétricos neste poste de luz, situado na avenida 31 de março, no centro da cidade do Cruí. Quem trafegava próximo ao local ficou apreensivo, assim como o empresário Rogério Libério. A gente assustou, porque encostar um carro perto de um poste pegando fogo, corre risco. Não só para mim, mas os outros que passariam perto. Uma sobrecarga teria provocado um incêndio na manhã desta segunda-feira. O fogo foi apagado após 15 minutos, com a chegada de uma equipe da empresa responsável pela manutenção da rede elétrica. O procedimento que acontece com isso aqui é deve do consumidor a uma sobrecarga, entendeu? Aí, às vezes, o cliente não solicita e aumenta a carga dele. Então, o nosso equipamento tem um total de potência, entendeu? Aí, como os nossos cabos, às vezes, são mal dimensionados e o cliente aumenta uma carga e não solicita a empresa, aí acontece a sobrecarga que vem a acontecer de pegar o fogo. Os funcionários usaram um carote com água para apagar as chamas. Como nós desativamos já o transformador, a gente pode usar água, né? Aí já não corre mais esse risco. Por conta do incêndio, alguns estabelecimentos ficaram sem energia elétrica. Agora a empresa já está fazendo outra solicitação, já está substituindo por outros patrões na própria residência. Já desativa esse e aí já coloca na própria residência mesmo. Apesar dos riscos serem visíveis, felizmente ninguém se feriu. Noticiamos o falecimento do professor Valdimir Reis. O mesmo havia se submetido a uma intervenção cirúrgica de hérnia umbilical. O professor não se recuperou e devido a complicações pós-operatórias, veio a óbito no final de semana. Veja a seguir. Pistoleiros ameaçam agricultores na Bom Jesus e um agricultor é morto no conflito. Criança atacada por cães em Paragominas não resiste aos ferimentos e morre. A mãe do menino e o padrasto deverão responder pelo crime de abandono de incapaz. Na noite de sexta-feira, um casal saiu para aproveitar o dia dos namorados e deixaram dormindo em casa três crianças de 5, 4 e 2 anos de idade e um adolescente de 14. Ao retornarem por volta de 1h30 da manhã, perceberam que o caçula Douglas Vieira Pereira não estava em casa. A vítima foi atacada por cerca de cinco cães e encontrada ainda com vida às proximidades da residência. A criança foi levada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Maria Dorcilene Rodrigues Vieira e o padrasto da criança, Egilson Moraes Brito, resolveram sair por volta das 23h a fim de curtir o dia dos namorados, deixando na residência os três filhos menores, um de 5, o outro de 4 e essa criança de apenas 2 anos de idade. E além de um adolescente filho apenas do padrasto de 14 anos. Ou seja, essas crianças foram deixadas na casa e eles saíram para curtir. Quando eles retornaram pela madrugada, procuraram a criança que não estava no quarto. Quando olharam aos arredores, na frente da casa do vizinho, estava lá a criança já desfalecida com várias mordidas. Imagino que essa criança deve ter acordado durante a noite e deve ter procurado pela mãe, sendo atacada pelos cães. Infelizmente aconteceu, apesar de ter sido socorrida ainda com vítima, o hospital municipal não resistiu e veio a óbito por volta das 4 horas da manhã. Em razão disso, a mãe da criança e o seu padrasto devem responder nas penas do crime abandono de incapaz com resultado morte, com pena que varia de 4 até 12 anos de reclusão. O corpo da criança foi enterrado ontem na cidade de Mãe do Rio. Final de semana tenso na área ocupada há mais de 10 anos na Bom Jesus. Segundo denúncia do sindicato, mais de 20 pistoleiros estão ameaçando as famílias. Um agricultor foi morto no conflito no final de semana. As imagens mostram um cenário de destruição. São barracos queimados. Dos eletrodomésticos restaram apenas destroços. De acordo com a polícia civil, em meio ao conflito, o agricultor José Oswaldo Rodrigues de Souza, de 49 anos, foi assassinado violentamente com coronhadas no último sábado, no assentamento Petrópolis, na Trans Bom Jesus, cerca de 100 quilômetros da cidade do Cruí. Um fazendeiro teria contratado capangas para forçar a saída dos colonos. Roberto Elias Lima, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Tucuruí e região, explica que a área já era considerada estabilizada. Dezenas de famílias moram há cerca de 10 anos no local. Os conflitos foram intensificados na semana passada. Nós estamos agora já recente com quatro dias sendo atacados, os trabalhadores sendo humilhados, muitos deles espancados com hematomas. E recentemente, no sábado, uma vítima fatal foi feita de espancamento. Bateram até quando a pessoa veio a óbito. Outras duas pessoas também no mesmo momento ocorreu a mesma situação, porém, esses conseguiu ainda sumir, ficar na mata e ontem conseguimos identificá-la a elas. Todas as famílias que moram no assentamento vêm sofrendo ameaças. Este morador está fora de casa há pelo menos oito dias. Ele prefere não mostrar o rosto com medo de represálias. Hoje eu me acho fora da minha casa, minhas coisas estão tudo perdido, ameaçado dos pistoleiros e estou sem condição de andar na minha residência. A violência e a insegurança preocupam os moradores. Os companheiros nossos, nós tudo, nós temos, no mínimo, relaxadamente, umas 1.500 cabeças ligadas dos colônias lá dentro. Hoje nós se achamos com 700 rugados do próprio pistoleiro, que vive a ameaçando a nós. E aí é o seguinte, nós estamos com 12 gente lá. Aí eles falam que tiram a nós de qualquer jeito. Aí então, nós estamos tomando a providência, correndo atrás da providência, que nós temos que fazer isso, que tudo que nós temos que estar lá, nós não podemos perder. Nós não estamos atrás de indenização, nós precisamos da terra para nós trabalhamos, nós somos palha de família. Tudo que nós tivemos, até a enroça, periquem, porque não deu tempo colher o pessoal seguindo nós. E aí é assim, a situação é essa. E aí eu estou querendo que a gente ajeite, dê um controle para nós resolver esse negócio. Já fui em Brasília, já participei de reunião com o doutor Gessino, inclusive o tio do Daniel, que é o dono da fazenda. Eu falei para ele que o indivíduo que vive perto do Banóis mentiu para mim, falou que tinha comprado a ara, eu fui lá, falei, ele falou que não vendeu a ara. Ele tem ela para negociar, então se o Inca já partiu para cima, e aí estamos esperando a decisão deles. O caso foi registrado na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. O delegado Carlos Eduardo Paisani falou por telefone sobre o assunto. Eles agiram com extrema violência, segundo o apurado, todos sempre armados, agredindo, humilhando verbalmente. Eles deram uma coronhada no senhor, o senhor já caiu no chão com a boca sangrando, a cabeça já aberta, já com corte. Eles pediram a espingarda do outro colono para a mulher dele, que senão eles iam matar o outro senhor. A mulher com medo, pegou a espingarda, era uma espingarda calibre 20, entregou para esse rapaz, que é conhecido por tatuagem, e o tatuagem pegou e deu mais três, de três a sete coronhadas, já com o cabo da espingarda na cabeça do senhor, que já tinha sido agredido e que estava caído no chão. O senhor acabou morrendo no local, vítima desses ferimentos, inclusive com exposição de massa cefálica no chão. E aí eles saíram, ainda antes de sair eles falaram para o velho, olha, a gente volta aqui de noite para te matar. O velho, muito assustado, o outro senhor muito assustado, pegou a esposa, foram dormir no meio do mato, no meio da juquira, como o paraense fala, e pela manhã comunicaram à polícia de que tinha um homicídio. A gente foi, só quando a gente chegou no local, que esse senhor e essa senhora saíram do meio do mato, quando eles se sentiram seguros, para contar o que tinha acontecido. O fazendeiro já foi identificado, as pessoas que estavam lá, a mando dele, também já foram identificadas, inclusive aqueles três que nós trouxemos na quinta-feira, que estavam na fazenda, no momento lá, e alguns outros que participaram ativamente do homicídio do senhor. Vai ser instaurado o inquérito, nós vamos fazer os pedidos à justiça, os pedidos cabíveis, as investigações, elas prosseguem para identificar os outros, e qualificar, e eu tenho certeza que isso vai, esse conflito lá na área do assentamento Petrópolis, vai acabar. Bom, e assim nós encerramos mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri